Olá meninos e meninos, eu estava em N4 Show, eu estou aqui e vou pedir o YouTube dela, ela não está aqui. As nossas princesas, não, as princesas, vão para o Algarve, Alfeira, beijá! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, amigas e amigas estão vendo a pachão, chegamos ao... Fim do primeiro dia, é isso. Está descante contigo, não é? E quantíssimo! Impressionante! Não temos nada interessante para dizer, já renoraste? Claro que temos! Praia, sol, zona verde agora. Zona verde. Muito fixe, acho que o Sporting está a ganhar, não sei, mas também não interessa muito. Então... E vai? Nada. Telemóvel, muitas fotos. Exato, muitas fotos. Muitas fotos. Produtivas. Produtivas. E... Pá, agora é apanhar banho de sol, não é? Sim. Tchau. Tchau. Vimos? Já que vimos. Já. Agora vamos às copras. Dobras. Vamos. Você é porra? Sim, bora lá, você é porra. Venha para nós. Estamos super controladas. Vamos mostrar as mãos. Vamos mostrar as mãos. Nada. Nem um saco. Nada. Ok, mas temos que ir a outro sítio. Mas ela também não comprou uma colhagem porque o Bruno vem de viagem e já lhe traz de make-up. Nars. Até já. Já fizemos compras? Não, não tenho nada. Não comprei nada. Dinheiros juntas. Queres ir a mais ou não assim? Ou podemos ir embora? Não, vamos embora. Já chega do estado negro. Vamos embora. Não há cartão de crédito que fizeste. Vamos para casa? Vamos. Fazer publicidade à Samuiz V. Bora. Venham connosco. Venham connosco. Vamos. Um estudo. Um clicoır. E vocês... Então agora estamos... É o nosso crew. É o terceiro dia, está quase no final e eu dormo de mão dada aqui com uma seca esta unha. Está imenso calor hoje, está mesmo insuportável, parece que estamos no Brasil, só com a água. Estamos em Vila Moura, a Praia da Falésia e é isso, hoje vamos treinar, vamos mostrar um bocadinho do nosso treino e não precisa de dar alguma coisinha, mas é mais à tarde. Já fizemos um de manhã, esquecemos de gravar para cá. Sim, esquecemos de gravar. Mas ao jantar vamos treinar, portanto mostramos já alguma coisa no nosso treino. Venham connosco. Estamos a chegar ao final. É verdade. Vamos jantar agora, antes de irmos para a Leiria e vamos jantar num sítio muito fixe. A Joana gosta de frango e eu adoro vir ao Teodósio, portanto vais gostar. Vou. Vais. Estás triste? Não. Eu acho que ela está triste, ela queria continuar a dormir de mão dada comigo e coisas assim. Sim, sem dúvida. É pá, vai-me fazer foto, vai-me fazer foto. Mas vamos repetir. Em Setembro vimos cá agora. Claro, para lá. E elas vêm connosco. E eles? Eles vêm connosco. Eles vêm connosco, não é? Eles vêm connosco. Promessa? Promessa. Beijinhos, meninas. Bem, não é? Tá com a Leiria? Não é, peguei muito, é? Não é. Não é, não gostei muito, é? Uma pessoa que está sempre à espera de meses. Sério, estamos à espera de meses. Tá, mas isto vale mesmo a pena. Só um cheirinho para notar que ia parar no ar. Vale muito a pena. Patrocínio Teodósio. Patrocínio, tem a ver. Até já menino, já é já. Já mostramos o jantar. Ai, gostam dos nossos outfits. Ah, sim. Um bocado descabelado então. Eu também não sou a vlogger, mas está tudo bem. Tchau, tchau.